E aí, quem é esse pé? Tu tá igual metralhadora, meu parceiro É um atirar atrás do outro, só sequência de papi E nós veio do nada, e lançou logo um sonata Blindado é o abalo, casinha é o estralo No morro só tem bandido e os MC graduado Inconceituado, bolado de bojo bolado Conceitado, nós vem concentrado Achichado, nós tá achichado Não lembrado, eu tô muito lembrado Já fui meio do três pra um, tô montado nem um Pagar o balorena empinando Empinando, pustar essa desse jeito nós bagaça Pega o xandone e coloca na taça Hoje a noite estrala, é que nós tamo de evoca Hoje os moleque é foda, os moleque é forte Tá ligado, que incomoda No brilho da corda, ela viu uma luz elusente Perguntou se era de ouro, eu respondi Diamante, rubi no pingente Vai se joga mesmo, porque aqui nós paga a vista Tu crê que tu bilice, quem mora em cima da minha Vai se joga vela, que os moleque é preparado É o bom e o garial e o bonde é tu Placa é guardado, placa é guardado Placa é guardado, nós tá com os plaques guardado Mas joga de ser, nós monta o arém Chama as novinha transeiros aliado Placa é guardado, nós tá com os plaques guardado Marretada na parede, varas de peixe e varas de galo Placa é guardado, nós tá com os plaques guardado Nós joga de ser, nós monta o arém Chama as novinha transeiros aliado Placa é guardado, nós tá com os plaques guardado Nós tem a coleção da Johnny Walker e os caralho E aí, que SP, tu tá jogando metalhadora, meu parceiro Um tira atrás do outro, só sequência de babo Porque nós veio do nada e de testa, lá são sonata Blindado é o abalo, Vila Nore é o estralo E no morro só tem bandido e os MC graduado Inconceituado, bolado de bode bolado Concentrado nós deconcentrado Mas fichado nós tá fichado Tô bolado, eu tô muito ombrado Eu já fumei do 3 pra 1 Tô montado nenhum Na garupa, a morena empinando Empinando os plaça Desse jeito nós bagaça Nós pega o Xandão e coloca na toça Que hoje a noite estrala É que nós camo de evoque Os moleque é fãs, os moleque é foda Tá ligado que incomoda O brilho da corda Ela viu uma luz delusente Ela perguntou O Senhor eu falei que é diamante Rubi no pingente Vai se joga, meu Porque aqui nós paga a vista Tu clica, tu biris Rebola em cima da minha Pagada Desse jeito meu Dos dos moleque é preparado É o long e o raria e o bonde é do Plaque é guardado Plaque é guardado Nós tá com os plaque é guardado E nós pega de 100 Mota o aren Chamas novinha solteiros aliados Plaque é guardado Nós tá com os plaques Guardado Barretada na parede Palha de peixe Fala de galo Plaque guardado, nóis tá com os plaques guardado O que nóis pega de cenas, moto arena Chama novinha, sou todos aliado Plaque guardado, nóis tá com os plaques guardado Mas é a poesão da Johnny Walken e os caralho E aí, e esse pé? Tá com o metralhador, meu parceiro Um tiro atrás do outro Só sequência de papo Um tiro atrás do outro